Oi gente! Oi gente, tudo bom com vocês? Com a gente tá tudo bem, graças a Deus Olha que linda, olha que luz Beijo Quero mandar um beijo pra todos vocês Que assistem, que gostem dos meus vídeos Obrigado por vocês que comentem Pelo carinho de vocês Pelo apoio Gente, eu tô com a mesma blusa Mas se preocupe não, viu? Já é outro vídeo aqui Nós já fui buscar água na Mineral Nós já chegamos Faltou energia Faltou energia mesmo Aqui tá um calor, graças a Deus E eu ia comer uma carne assada Só que a Ifrai, né? Você sabe A Ifrai está Zero que não tem energia, né gente? E o cheiro Pra todos vocês Obrigada pelo carinho Gente, o João tá com fome Ele acordou cedo Ele acordou cedo Às dez horas Ia dar dez horas Quando ele acordou e foi embora Levanta que a gente vai buscar água Pra me ajudar Aí eu joguei uma alvinha no carro, né? E agora nós tá aqui Fazendo um vidinho pra vocês, né? É Vai dizer que ele não vai jogar no seu bucho Vai lá, mãe Jogar no seu bucho Vamos ver Arroz E A senhora E Mederraba Repolho Repolho roxo Repolho roxo E ovo Ovo grito com batadeira Com batadeira Quer dizer, gente Não é frito assim no óleo, sabe? É aquela Aquela Paneliante anderente Aí eu boto um frito de nada de azeite Menos de meia colherinha Aí eu cortei É A mortadeira miudinha E botei dois ovozinhos Dois ovos meus Dois ovos deles Peixão Campeiro E abóbora Abóbora Macarrão Macarrão E negar com arroz Isso Macarrão que é legal, né, mamãe? É Vai, mãe, coma que ele tá com gente Ele tá morrendo de fome Ele sentou aqui que nem me esperou Não sei se eu como de mão Não sei se eu como de colher O que você acha? De gonier De mão ou de pé? De pé Chegou a energia Chegou mesmo Ah, que bom Chegou a energia Chegou mesmo Eu vi Eu lembro aqui o filme que eu falei Pip Gente, pra esquentar essas comidas Você nem sabe Eu botei num prato Aí como o feijão tava esquentando no fogo Aí tem um prato de alumínio Eu botei primeiro o macarrão Pra esquentar o feijão esquentar E é isso É isso Chegou a energia, gente, graças a Deus Chegou mesmo Não Essa voltou geral Voltou Chegou de novo Voltou geral Fui passar no mestadinho Pra comprar Olha eu Comer de colher Ah, tô comendo de mão Já vai de mão mesmo Hum 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 Que pimenta Hum 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 A gente Que levade Gente, diga porque ele já tá alegre, porque ele sabe que vai assistir televisão, né? Eita, que pimenta, olha. Eita, cujado. Essa pimenta vai ler mesmo. Cadê o... Cadê a bunda? Depois, LGH. Mininho. Ai, gente, vai eu meter a mão ali, viu? Tem feijão aqui no meu prato, tem macarrão, só não botei arroz, que eu esqueci. Uhum. Hum. Hum. Essa é, moça. Hum. A colégio tá aqui, mas... É. Tomei de mão mesmo. Tomei de mão pra ver. Que delícia. Hum. Hum. Jogu duro. É jogu duro também. Vai, soninho. Hum. Tem um pedacinho de carne no feijão? Feijão? Hum. Nunca mais esse ovo frito também. Nunca mais com ovo frito, não foi, mãe? Foi mesmo. Pra onde você tá comendo hoje? Tá, moça. Pequena. Pequena e pimenta e tá gota. Hum. 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 Muito muito a pimenta. Vai doer de novo mesmo. Ó. Eita. Mostra aí, velho. Gente, é o que é pimenta, ó. Esse negócio branquinho aí é pimenta aí, ó. É. É pra pegar mesmo. Não dá comendo em mim. Tenta mastigar bastante, né? Hum. 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 Tá gostoso, gente Eu botei o caldo da galinha Dentro Ó, o ovinho É o ovinho mesmo, o ovinho Rebola É Cibor Não tem muita pimenta, vou botar lá no campo Basta pimenta aí Valei mesmo Vou tirar o caldo da galinha Hum Rentei neguia, viu É Energia mesmo Você é acostumado com internet, com energia É, internet é a energia toda mesmo Aí eu falei assim, mas quando ela chegou não tinha energia, tinha faltado né? A gente passou no mercadinho pra comprar tão as verduras A gente não engorda muito também Ah sim, couve né, pra fazer meu suco e... E banana É, a banana mesmo Mas daqui a pouco ela vai lá, mozinha Respeta Deixa eu ver o vídeo aí pra gente não ensolar Deixa eu ver o vídeo aí pra gente não ensolar Deixa eu ver o vídeo aí pra gente não ensolar Lá vem tudo lá O leite Aquele leite de glória desnatado Banana, couve Puxa Hum Hum Tá bom mesmo Gente, a pessoa é acostumada, ó Com usar a parede de carne de energia, né? E nem fria mesmo Aí quando saiu eu botei uma carne pra deixar descongelando aí Pra quando chegar assar Pra gente comer assada É Aí quando chegou, mozinha, vem cá, como é que nós vamos comer carne assada assim? Hum, hum Apesar de gordura aqui Carne na carne e feijão É Esse não tem energia Faltou de novo, hein? Não Não Ah, mozinha, pega aí, eu vou botar pra esquentar no micro-ondas Não tá dando energia no micro-ondas pra esquentar Mas aí Mas eu ainda não Mas eu imagino Já que não vai fazer vídeo Não sabe que hora que vai chegar essa mozinha Então vamos comer o frito com mozada Hum Eu gosto Eu gosto mesmo Vai, mozinha É, mozinha Hum A opção foi essa Deu certo, né? Graças a Deus Deu certo mesmo Agora eu vou comprar Vou lá comprar O leite É, leite mesmo Leite até é pra cósia mesmo Ver o que eu acho O pão integrado, mãe Ai, minha barriguinha Meu filô Ficou de um Dois ovos também fritos Pra o quê? É É O sol tá quente, viu, gente? Deus beija. Tá mesmo, hein? E essa pimenta tá ardendo, meus lábios. Eita, sim mesmo. Hum? É mais que eu devia te autorar, né, essa música aí? É. Quer mais ouro? Eu quero. Eu vou deixar a mesma roupa e a mesma bruna. E aí? Acho que tá mais brincando mesmo. Porque ontem, quando eu vesti essa brusa, eu já tinha tomado banho. E ela tava limpa. Aí eu fiz as coisas. Quando eu for almoçar, já foi tarde, né? Eu tomei banho antes de almoçar. Depois que eu almocei de novo, eu almocei de novo. Tomi banho de novo. Eu já tomei banho e vesti ela de novo, a brusa. Só mudei a parte de baixo. Menina, a primeira, a só, a só, tá dentro mesmo. Tá mesmo. É a música do Laíla, ó. Laíla! O povo inventa é música, viu, gente? Meu Deus do céu. O povo foi escuta mesmo. Ainda mais que não deu direito ao toalho, né? É. Olha, gente, ainda eu fico aqui, ó. Outro dia eu já ia cantar pra botar essa música lá no Kauai. É, amor. Só que o celular, meu celular, não sei o que foi, que não tava querendo carregar. Aí eu desisti. Tá gostosa a comida, viu? Tá mesmo. Calou, gente. Calou também, né? Vai ter que mastigar direito, porque a comida tá aqui na garganta. Mastiga muito. Uhum. Antes não tiver chegado energia agora. Se não tiver chegado energia depois que faltasse... Ou depois que terminesse de gravar, não era manguinha. É. Ai, meu Deus. Calor. Calor. Gente, essa blusa ficava apertadona em mim, ó. Tá bem afogada. Meus braços tá querendo diminuir, ó. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. É imbeciza. Não vai caber direito, né? Não vai caber direito, né? É. É, eu vou ser pra mim. Eu vou ser pra mim, né? Ela ficava curta, gente, nem mim, quando eu vestia ela de primeiro. Eita, meu Deus, obrigado, né? Que nunca falte na minha mesa. É. Né, filha? Uhum. Nem na mesa de ninguém. Quando a gente foi lá no mercado de milha, eu comprei o arroz integral também, viu? Só tem um pacote aí só. É. Só pra o arroz integral. É. O arroz não, o macarrão integral. Uhum. Gente, o macarrão integral é caro. É caro mesmo. Tá aqui no município que eu moro, né? É, gente. Limpando o salão que vai ter festa de noite. Hum. Jota salgado. Tomou banho quando foi, quando foi pra pegar água. É, é mesmo. Depois que eu só tomou teu banho, né, mãe? Hum, hum. E eu vou na rua assim mesmo, hein? Com essa roupa assim, ó. Hum. Mas isso aqui foi da agora. Foi de sopa mesmo, hein? Foi de sopa aqui, não. Foi da agora. Tá molhado. Eu nasci com ela mesmo, cara. Tu meia banho de manhã, assim. Também foi de manhã, não. Tu meia banho de manhã, não. Tu meia banho naquela hora que eu mandei pra se levantar. É. Eu meia banho também, hein? Pra não ir. Pra acordar. Pegar pra mim. Ai, gente, tá... A água aqui... Eu tô bebendo muita água esses tempos. Aí, a água no instante acabou. É. Aí, hoje, graças a Deus, foi buscar. Não deu pra gravar pra vocês, não. Que eu não levei esse álcool lá, não. Porque... Eu botei jó pra encher os vasos. E eu fui... Jogar uma água com uma poeira brava. Tem que limpar ele por dentro, porque por dentro tá de areia. É. É, é areia mesmo. É bom que tivesse um... Como é o nome? Um inspirador de pó, limpar tudo. Uhum. Mas quando eu tiver condições, eu compro um inspirador de pó. Pra limpar por dentro. Dá tudo limpinho, né? Eu gosto das coisas tudo limpinho. Tem que dar um grau nele por dentro, que tá com areia... Só no lugar onde eu sento mais ó. Na frente. Às vezes eu sacudo o negócio, tiro tudo. Mesmo assim, ainda fica um pouquinho de areia. Ali me dá agonia quando eu abro o carro que eu vejo. Eu não gosto não. Eu gosto de ver tudo limpinho. É bom inspirador de pó. Não sei o que é que tem aqui. Não tem, tem. Eu não gosto de mais nada. Gente, eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de mais nada emprestado de ninguém. Não sei por quê. Mamãe, você comendo ou bebendo água? Ou bem comer ou bem beber água? Oi. Com pimenta frita, né? Cabelo de jovem, já tá grande. Uhum. E pra quem tá chegando aí, quem corta o cabelo de jovem, sou eu, viu? De tesoura. Não é de máquina azul, não. De tesoura. De tesoura. Desde pequeno, eu corto o cabelo dele. E já tá bom de cortar o cabelo dele, já. Não corta, mãe. Tá rindo? Tá bom de cortar. Ele não gosta, não. Quando ele tá com o cabelo assim grande, ele corta o meu cabelo. Aí ele manda cortar o cabelo dele. Ele não gosta do cabelo dele, não. Eu vou fazer uma tatuagem no braço dele, gente. Eu não. Bota uma argolinha aqui na orelha, né, mãezinha? Eu não. Meu Deus, é mais, né, filho? É. Deixa eu fazer uma tatuagem em você? Não. Por que, tio? Não deixa não. Hum? Não. Você não deixa não fazer uma tatuagem aqui no seu braço aqui, ó? Não. Não deixa não? Não. Deixa o cabelo crescer também? Não. Tá menino. Você é homem, né, filho? Quer dizer que quem quer esse cabelo é mulher, gente, ó, viu? Não é porque ele sabe disso, porque ele... Essas nações vêm de beijo, né, Pedro? Uhum. Por que você não bota o tatuagem? Quer botar uma? Eu não. E um brinquinho pra ficar bonitinho aqui na orelha, quer uma? Também não. E o irmão, a namorada quer, né, Pedro? Uhum. Tem uma menina aí que fica me chamando de nora. É de goia aí. Eu imagino mesmo. Imagina? Uhum. Olha. Imagino mesmo. Tá vendo, gente? E a comidinha tá boa, meu filho? Tá. Eu vou dar uma galinha. Gente, meus pintos. Você vê meus pintos. Tá bom de comer. Os pintos que eu criei. Pensa uma mão boa que eu tenho pra criar pintos, viu? Pintos tudo pequenininho. Outro dia tava piu, piu, que vocês viram por aqui, ó. Se tiver dois meses, né? É, dois meses. O mês passado que eu comprei, não foi, mãe? Foi. Se tiver dois meses, pintos. Dois meses, mês e meio. Deixa eu ver. Dezembro, janeiro. Novembro, dezembro, janeiro. É. Tivemos dois meses e pouco. Mas tá umas galinhas bonitas, viu? Tem uma mão boa. Já criei pra galinha aqui, gente. De morrer de gorda. Eu não mato. Aí, quando eu peço alguém pra matar, só mato quando eu mando alguém matar. Se eu não mandar, eu não tiver ninguém pra matar, elas morrem de gorda ainda. Aí eu jogo no mato. Dá uma pena. Enfim. Uma vez eu dei a vizinha pros cachorros. Aquela pequenininha cachorra, aí eu peguei e dei a ela. Eu ia jogar fora. Vai dar pena, né? Os bichinhos gordos, você cria, compra outra coisa e depois morre. Mas é por causa do calor. Foi por causa do calor. Ano passado isso. Aqui o kit havia cheio de galinha ali dentro do coleiro ali. Mas é um trabalho pra limpar. Aí eu comprei só três mesmo pintinhos pra... Tipo aqui assim, ó. Dezembro, não vai comer que aqui tem pimenta. Se não tivesse, ela comia. Então eu jogo pros pintos. Não desperdiça, né? E eu não vou comer mais aqui, por quê? Porque aqui já tá cheio de pimenta. Aqui eu comei tudo de pimenta. Eu ia comer de culé. E minha barriga, gente? É. É. Encheu, encheu e pronto. Eu me enchi. Não, mãe? Uhum. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo de hoje. É. Obrigado pelo carinho. Deixa os comentários. Deixa os comentários aí. Muito bem, meu amor. Vai lá no canal de Jó, que ele tá botando um vídeo lá. Hoje ele colocou um comendo. Não foi, mãe? De noite? Foi. Orgulho de ser especial. Ele já tem mais de um calado. É. Falta pouquinho pra chegar as quatro mil horas pra monetizar, né, Preto? Viu. Falta pouquinho não. Falta duas horas de relógio. Duas mil horas ainda. Uhum. Acho que é quatro mil horas. Sim. Ainda pra monetizar. E eu comendo um cuscuz. Vai gravar comendo cuscuz? Foi. Quer que mamãe faça cuscuz hoje pra você tomar café? Uhum. Quer, meu amor? Você gosta de cuscuz? Eu gosto mesmo. E esse bigodinho aqui. Então, gente, tchau. Fica com Deus. Tchau. Vou gravar a minha mão, que eu tô agoniada aqui já. Até pro próximo vídeo. Até pro próximo vídeo, se Deus quiser. E o coraçãozinho, um piscadinho de ouro. Beijo de luz. Tchau. Muito bem, mamãe. Tchau, tchau. Tchau.